O gol, por que a Cefera não é mais a equipa do sessão da estação? É a época passada. Porque teve muitas mudanças. Nós perdemos jogadores. Jogadores novos que chegaram ainda não se adaptaram, porque a maioria são jogadores que vêm da América do Sul. Problemas de mudanças de treinadores também influenciaram. E ainda temos campeonato, ainda temos chance ainda. E vamos fazer tudo para conseguir o título. E vão fazer tudo para conseguir o título. O patrão do Faru, eu acho que o senhor não existe com acusação na mesa de match-o e direcção, na mesa de arbitro. Eu falo que o CFR a pedido arbitro para favorizar. Então, o patrão do Faru continuou a dizer que o CFR pagou os arbitros naquele jogo passado. Continuou a dizer isto. Não é completamente a responder a essa pergunta. Não é de competência a ele se responde a essa pergunta. Acho que nesse jogo vencemos com o nosso trabalho dentro do campo aos 90 minutos. E eles têm castigado, doutorita a Munchilor, aquele match. Não foi uma vitória fácil, obviamente que não foi. Mas os jogadores do Clube trabalharam para vencer. Dar o jogador de Munchilor ao Munchilor para obter a vitória. Podem? Por favor. A senhora, a senhora. A senhora, a senhora, a terceira, a pergunta é antes de seguir o sistema. De uma vez, a senhora, a senhora. Se vai continuar com o sistema. A senhora. Se vai continuar com o sistema com dois atacantes centrales? Ou assim? É a nossa vontade. que cada semana que passe conseguirmos cimentar aquilo que são as nossas ideias. Mas não está fácil porque jogamos duas vezes por semana a seguir a cada jogo a preocupação é erro para os jogadores. E depois as nossas opções estão limitadas? Porque temos muitos extracomunitários no plantel e só podemos jogar com cinco. Mesmo amanhã temos esse problema. Fazer a construção do 11 principal, temos um bocado esse problema? Mas vamos encontrar um. A ideia principal para conseguirmos estarmos fortes e conquistar o objetivo. O que é o seu solução neste momento? A pergunta é o que é o seu solução neste momento? Todos os jogadores que fazem parte do plantel são sempre soluções. O que é o seu jogador? Todos os jogadores representam a solução. Obviamente que eu gostaria de ter um conhecimento mais profundo de alguns jogadores que ainda não jogaram desde que cá cheguei. Mas não é muito fácil estarmos a fazer muitas experiências numa fase em que o campeonato... e que é importante termos uma equipa competitiva organizada... e que é importante termos uma equipa competitiva e organizada... e com uma filosofia muito real... e com a filosofia real... para conseguirmos o objetivo. E com a filosofia real... E com a filosofia real... Como você percebeu jogador no trabalho? Você acha que é o perfilante combate no seu trabalho? Você acha que é o perfilante? Você acha que é o perfilante? Perfeito? Não sei. Mas, é bom. É bom. É bom, acho que é... É um pouco fácil para mim, sabe? Porque jogando em frente... Eu começo a sentir que é um pouco difícil. Porque, sabe... A dinâmica... A dinâmica... A dinâmica... É um pouco... Não como quando jogamos 4-4-2, por exemplo... Eu acho que é mais bom para jogar com outro striker... Astrali... E eu gostei. E como você está em melhor forma? Por causa da sua habilidade? Como será amanhã? Eu não sei. Eu ainda não tenho 100%. Mas, em qualquer forma, o que eu posso fazer? Você pode só tentar estar prontos para o trabalho. E eu vou estar... Tá? O que é isso? 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 Eu não sei. É isso... Obrigado.